. 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 Tu quer ir para o Caruaru? É, pela PR101 Aí já cabia a notificação Já cabia a notificação e a apreensão do veículo Mas a gente não vai ter problema de carro É tanto que a gente está bem interessante Que é o lugar de orientar Se fosse tu estar pelo prejuízo grande Tu já estava todo errado Tu já ia errar o caminho Mas vamos usar o consenso aqui Que a gente está vendo que é um carro bacana Se eu levar uma notificação Eu estou vendo a carteira Aí pronto Diz aí, como é que tu vai fazer para ajudar Cuida a consciência Cara Eu não ando com dinheiro Por causa de assalto Já foi assaltado na estrada O que eu tenho máximo aqui é talão de cheque Se você aceitar, não sei Não sei Não tem dinheiro não para ajudar A gente ia comprar o almoço para a gente ali Estou ligado como é que é Sinceramente Eu fui assaltado também Vim para Campina Grande em São João Vim de carro Aí eu sempre ando com o dinheiro da gasolina Uns 400, 500 reais na mão Fui assaltado ali Na Serra das Pias Que eu vim por dentro Não vim pela 101 não Aí peguei a S318 Subi a Serra das Pias em Pernambuco Eu me lasquei E aí tipo Eu não ando mais tudo Eu ando com cartão Tá ali Aí nas cidades grandes Eu vou abastecendo Eu sei quem aceita débito Eu vou abastecendo Tu tem o cartão de saco? Tem Pô, tem um... Ah não, de saco não Não estou sacando É só de débito É débito mesmo É o seguinte Eu não moro aqui não, sabe? Eu moro em... Aqui no Rio Grande do Norte, sabe? Aí eu vim de carro, sabe? Sabe? Você é do Rio Grande do Norte, cara? É Eu do Rio Grande do Norte E trabalho aqui e vende nada, sabe? Cara Aí... Não dá um combustível assim no meu carro? Dá pra quebrar gás não? Não custa isso? Pode sim, pode sim Só pelo favor mesmo, só pela vida Dá pra ser não? Tá, quanto é que é? Quanto é que eu... Se você quiser, sauda aí Vem, dá pra você a vida aí Cinquenta contas, sabe? Só pra eu dar vai ser o carro Então, quem... Qual é o carro que é o meu companheiro? É o meu ali Mais dez Deixa lá Sim, deixa aprovado, né? Eu passo lá e dou o nome do senhor, alguma coisa, o carro, como é que é? Ei, irmão, eu vou correndo mesmo no carro ali Agora eu acho que esse posto aqui não aceita não, hein? Esse posto aqui não aceita não Esse posto aqui não aceita não Esse aqui? Que ideia? Não sei, então vamos em cima e pegar o motopaque, né? É... Vamos ver, vamos lá comigo Porque eu vou viajar amanhã e eu tenho que cuidar com o filho, né? Tá firme esse posto aí Tá segura aí, né? Tá segura Pronto, pode ser Quer ficar certo, né? Perfeito, dá pra ficar certo Olha o segundo Ele vai deixar uma porrada aqui R$50,00 se não sair de cima se eu não pegar aqui Que hora eu tenho? Mais cada uma hora eu venho que eu vou ter que almoçar lá em cima, tá? Olha o segundo Olha o segundo Olha o segundo Mas pode ir pegando aí Perfeito É cheiro esse posto, tá vendo? Ou era? Ele era cheiro, aí agora é bandeira branca Mas parece que vai voltar pra chama, ó Só não deixa passar ali duas Porque tem um muda de barco Tá Valeu Se quiser no outro canto Tá, tá liberado E é, tá resolvido? Melhor ainda, né? Então melhorou E aí tá vindo e fica assim mesmo Obrigado Aí, ó Valeu Propina é o nome disso